Começou hoje em São Paulo o Fórum Econômico Mundial da América Latina. O encontro reúne políticos e empresários para discutir formas de desenvolver a economia na região. Mais de 750 líderes políticos do mundo inteiro e um jogador de futebol. Pelé, o homenageado do fórum, pediu ao presidente Michel Temer investimento em educação. O futuro são as crianças. Então, nosso Brasil tem que dar atenção à escolaridade. O prefeito João Doria abriu o evento, que ocorre em São Paulo pela segunda vez. O governador Geraldo Alckmin também esteve presente. Inspirado pela presença de Pelé, o fundador do Fórum Econômico usou uma expressão do futebol para criticar Donald Trump, que aumentou os impostos para importação do aço. Fair play significa jogo justo, o que, na opinião dele, não estaria acontecendo. Com a sobretaxa anunciada pelo presidente norte-americano, as empresas brasileiras ficarão menos competitivas. Durante o discurso, Michel Temer também fez críticas à sobretaxa ao aço. O presidente disse que estuda entrar com uma representação na Organização Mundial do Comércio, caso Donald Trump não aceite negociar. É uma representação à Organização Mundial do Comércio, mas não unilateralmente, não apenas o Brasil, mas com todos os países que tiveram prejuízo em função dessa medida tomada. Para nós é importante solucionar em brevíssimo tempo. Eu, muito proximamente, telefonarei ao presidente Trump.